Você já fez 8 né, então? Essa aí é o de menos. Essa aí cara, essa quantidade de melee eu acho que na isha vai ser muito bom. Mas ao mesmo tempo essa quantidade de melee eu vou farmar muito W. Foda-se, vamos W. Deixa mais fácil para o pessoal. Galera, quem quiser ajudar o montores aí. Na isha não é bom sempre? Acho que quase sempre sim. Mas o meu time tem clear de mercenário. Tipo, a Maeve é absurda fazendo mercenário, né? Mas já tem clear de mercenário no meu time e eu queria fazer a Maeve de W de novo. Mas eu deveria ter ido na isha, tipo, na isha que fala, na real. De dois stacks já? Tipo, muito bom. De Maeve você sempre quer fazer isso que eu fiz, viu? Tipo, você sempre quer vir de um lugar que o time não espera. E usar a minion wave para farmar também é muito bom. Também é muito bom você usar a minion wave para farmar. Se você bate com o W na minion wave e pega heróis em volta, tipo... E você dá o W na minion wave e pega heróis é muito bom, porque é um farm easy, tá ligado? Boa sorte, sim. Aparência, achei. O cara invisível na Maeve é muito bom, mano. Não sei porque esse cara não foi base, velho. A gente tava tudo invisível no mapa. Era muito óbvio que a gente ia invadir aqui. Cara, acho que eu vou prender mesmo assim, velho. Prender é muito bom. Ainda mais contra o time deles. Aparência, peça pra fora. Não, isso é. Essa daqui é a tua presa. Sim. É a parência. Abre isso daqui e o pessoal vai pra aquela tela. Essa música é muito boa, essa música é boa pra caralho, né? Onde que o vocal morreu, cara? 2 mil livres. Só assim que fica na lenda até o 16 do zero? Não tá errado, velho. Morri pra pegar o globo. Gameplay de qualidade, velho. Eu demorei. Tinha que ter dado W logo. Por que tem dois nossos lápis, velho? Tinha alguém tentando interromper ali? Mano, esse Regra aqui, cara? É, o Regra não pode fazer aquilo. Nunca. Eu também, né? Essa banda é boa pra cacete, né? O... 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 Recuperar a mana, velho. Mas mesmo assim eu gosto muito desse talento aqui, cara. É, no próprio... O... 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 Tá bom, mano. Nice. Cara, farmei 5, velho. Já tá bom, já. Acho que o foco tem que ser essa rega, ele é bem fraquinho. Acerto agora a gente ir lá no bot defender. O bot é o mais importante desse mapa. A gente nunca quer perder o bot, velho. O cara tem que parar de morrer, velho. Uma sequência de blink do Sort Sim agora. O que o rega tá fazendo ali, velho? Ah, esse rega tá trollando, cara. Não é possível. Esse rega dos cara é muito troll, velho. O que é isso? 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 Aplausos. Tipo, a gente tá perdendo torre e portão bot de graça, velho. Ah, mano. Engage meu errado ali também. Mano, é sério? Pelo menos ele morreu. Sei lá, mano. Acabo dando esse engage porque eu fico frustrado, velho. Os caras parece que não sabem jogar esse mapa, velho. Acho que era em teoria Rayello, né? Diamante alto. Muito feels bad, velho. Mas também vou assumir que eu errei ele de ter entrado. Deixa eu só fazer um teste rápido. Sem void, ele morreu? Cara, mesmo assim, se a gente perder o bot não vale a pena. Eu acho que é o cara que você perde. O time te deixou também? É, mas se eu vi que o meu time me deixou, não deveria ter entrado, tá ligado? Nossa, meu time desistiu de matar a Sylvanas, cara. Feels bad. A gente tá tomando volta dos caras, velho. A gente tá tomando volta dos caras, velho. A gente tá tomando volta dos caras, velho. Mano, esse Kael. Deus me livre. Deixa eu dar pré-tap, velho. Normal é o tilt? Como assim? A gente tá sem o 3 também. Acho que é melhor deixar pra eles. A gente tá sem o 3 também. Acho que é melhor deixar pra eles. A Sent anulou a roda punk também. Isso aí, mano. Tô voltando full, velho. Agora eu tô acertando dois, cara. Vou pegar essa armadura aqui. Acho que me deixa mais resistente. Agora olha o alt macro, velho. Mano, olha os stacks, velho. Que eu peguei nessa fight. Meu Deus do céu. A quantidade de stacks que eu peguei ali, cara. Os caras não se perguntam nem um pouco porque eles estão... O cara farmado que eu dei ali foi brabo, velho. Eu acho que é legal fazer o que ele morreu, né? Tipo assim, ao invés de colocar DNL, você coloca só esse zímbolo aqui, ó. O cara zera top. A gente não invade isso aqui, não. Porque como tem que ser quadrado... É... não fica bom, sabe? Porque... Quer ver? É, às vezes ele faz isso. Exame, não? Ok. Estranho o posicionamento, velho. Os caras tinham bloodlust e a gente lutou muito errado ali. Foi muito estranho, mano. Tem vezes que ele reporta que eu boto só isso daqui, tipo... Sei lá, foi bem estranho essa luta. Deixa eu mostrar aí. Eu não sei se a gente pode dar essas calls de invadir com os caras com bloodlust do outro lado. Já viu? Eu acho que agora a gente leva um bot, velho. O bot é muito importante pra gente ficar perdendo nesse mapa, assim. Sei lá, acho que a call de invadir ele não foi tão boa assim, não. Lembra a gente fazer no Merck, acho que não vale a pena. O Prime Leader, muito obrigado pelo Prime, mano. Obrigado de coração, cara. Tamo junto, velho. Tem só um carro. Muito obrigado. Quero fazer esse W, velho. Boa pra caralho. É, a gente vai precisar. Essa assoprada do Stukhov não foi tão ruim assim, né? Eu vou só então pegar um bot pra... Pra pegar esse botas clico. Eu pedi pra ele que me enviar isso. Ele já tem um aqui. Sim. Aí eu faço isso tinha mesmo. Ok. Tá bom. Feels bad. Logo. É, mas... 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 O Igrana tá vindo certinho, velho. Tentando manter a gente na frente de XP. Mano, essa Silvana não é vergonha, mano. Caramba, você não me avisou! Vocês viram o que eu vi, velho? Ah, desculpa, você estava em call. O que você vai falar comigo? Mano, pera, eu estou em choque com o que o ETC fez aqui. Solado? O igarigod do joguinho, cara. Eles estão aqui, velho? Mano, o que eu acabei de ver ali no bot? Eu queria ter SEGA. Ah, mano, ninguém no bot, velho. Não, por que você soprou, velho? Cara, desgastaram o Bloodlush e a Void, velho. Isso aí foi uma péssima call a gente vir nos dois do top, mano. A gente vai perder dois por causa disso. Você nunca vai nesse Merck. Tchau, tchau. Pode ser. Boa site, velho. Mano, foi o que eu falei, velho. Você nunca invade esse Merck, mano. É muito Call de... Esse ATC errou quatro slides seguidos. Eu não sei o quanto ele está afundando, velho. Quase deu para levar o sorte sim. Feels bad. Eu não sei o quanto o ATC está afundando, não. Realmente não sei. Cara, eu acho que estou indo bem de uma EV até, mas... As decisões não estão as melhores do time. Sinceramente? Não sei, cara. Eu acho que esse está lento mesmo. Agora a gente precisa retomar esse bot, velho. E o Artanis não limpa mais que o Shou. Não sei, cara. A gente está meio que em uma sinuca de bico aqui. Eu não quero engajar embaixo do forte, velho. É, se ele vai gastar Sandy sempre para isso... Não é tão ruim assim. Mano, nesse ATC realmente agora deu para ver um... Puta que pariu! O cara mordeu lá dentro e... Nossa, que azar, mano. Feels bad. Foi muito azar agora. Olha, acertou um slide, quem diria. Ok. Morreu, não? Nice. Na paciência... Tudo se resolve. Sorte sim, pegou no 20. Ok. Mas ele não vai ter Vorpal o tempo inteiro. O Artanis se matou para deixar o jogo equilibrado? Caralho, levou o Shou ainda. Nice. Muito bom. Kael? Meu Deus, o Kael, velho. Cara, nunca faça isso que esse Kael está fazendo, mano. Ele está só clicando no objetivo. Mano, tipo, ajuda a matar, tá ligado? Se você ganhar a vantagem de Kael, você pega o objetivo. Tipo, isso é um erro muito comum de platina, tá ligado? Deixa eu invadir ali. Eles estão sem Blush Lush, cara. Vamos jogar um sorte sim, vai. E aí, Mariano, jogos bons? Esse jogo está equilibrado aqui agora. Mas o TC é bem fraquinho. Nós estamos tentando, mano. Deus do céu. Tipo, para quê? Tipo, qual é a lógica dele fazer isso aqui, tá ligado? Winnable? Está winnable, mano. Só, sei lá, o TC é muito ruimzinho. Tipo, o TC equilibra com o Hegar deles. Os dois são bem fraquinhos. Esse jogo está mais equilibrado do Gil, cara. Ou, Mariano. É o último também, cara. Estou com muita dor de cabeça. Eu até tomei remédio, mas não resolvo. A gente está bem, até. Esse Eter foi meio estranho, sim. Ele está bem estranho, cara. Acho que se a Silvanus for focar em levar lá no bot, a gente... Aí, realmente, a gente invade o dele. Mas acho que ela vai subir, velho. Vai buscar? Só vai, mano. Tipo, para quê que o ETC foi bot, velho? Tipo, essa realmente é uma... Por que que o cara não está castando? Mano, esse ETC está brabo, velho. O ETC está incompreensível, cara. Eu não queria que eles lavassem o bot, velho. A Silvanus toda hora está lá, free, velho. É, essa Silvanus morre, velho. Eu vi que ela gastou os dois E já, velho. O ETC está... Estamos tentando, mano. As Sands estão sendo muito boas, velho. É, a Sands está me quebrando bastante. A Sands realmente está me quebrando muito. A Sands realmente está me quebrando muito. Bosta. Não vi que ele tinha o Shield, já pegou o quê? Tá. Quase outplayed. Close, mas não muito. Muito muito. Acabou jogando. A Sands. . . . . . É isso né, não tinha muito o que fazer, não sei cara, acho que o meu terceiro é muito fraco né, foi um bom jogo decente, foi bem equilibrado Jogou contra o Zeratul por nível 20, muito forte, cara esse cara não merece MVP, esse cara é muito abaixo, eu acho que tipo assim, o Stukov era muito bom, o Artani jogou bem, o Igani jogou bem, o Kyle feedou muito no early game, o SCT era muito fraco O SCT jogou muito bem do Zeratul, ele tá jogando bem do Zeratul, a Sylvanus muito abaixo, o Hegani tão ruim quanto o TTC, mas a santificação me quebrou demais cara nesse jogo Eu me senti muito canterado pela santificação nessa partida, mas foi uma boa partida velho, gostei Fui anulado, fui ANULATION! Bom jogo cara, foi bom jogo, tiraram o nosso Platina 1 mas é isso, galera eu vou dar uma paradinha velho, dor de cabeça tá brabíssima mano, é mas foi muito bom